Oi meninas, eu sou você e esse vídeo de hoje é mais uma que fala Como assim, Mafê, o canal vai mudar? Então gente, vamos lá. Enquanto isso, eu vou fazendo a minha maquiagem Eu até fiz uma primeira vez, eu fiz uma linha de raciocínio aqui Pra conseguir contar tudo pra vocês e explicar um pouco melhor Vocês vão entendendo, né? Deixa eu primeiro entrar aqui, senão eu não vou conseguir explicar Tá aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu começar fazendo alguma coisa Senão eu não vou ficar falando, falando, falando e não vou ter feito nada Vou começar passando uma base. Essa aqui é a Revlon Ela tá um pouquinho clara pra mim, mas tudo bem, é a 150 Quem me acompanha no Instagram, Ma com 2A, Fê com 2E Barbosa Viu que eu tô compartilhando muito a minha vida real, né? De uma pessoa com TDAH Eu tenho TDAH, eu ainda vou fazer um vídeo Eu já contei pra vocês algumas vezes, né? Em Ma que fala também, um pouco explicando Mas eu nunca aprofundei esse assunto aqui no canal Lá no Instagram, eu tô me aprofundando mais nele Mas eu queria me aprofundar ainda mais Pra eu explicar pra vocês, pra vocês verem como que é a minha vida Como é a minha rotina Eu ainda vou explicar em um vídeo Mas o que que acontece? Basicamente, o que que é mais ou menos o TDAH? Se alguém for da área da saúde, conseguir explicar um pouquinho melhor, né? Pras minhas seguidoras aqui embaixo Mas basicamente é uma disfunção cerebral Tipo, eu que tenho cérebro do TDAH não funciona Como uma pessoa normal Funcionaria Eu ainda vou contar mais pra frente Em breve mesmo Eu vou compartilhando um pouco pra vocês, né? De como é o TDAH Desde quando eu descobri Desde quando eu era muito novinha Desde como é agora Como isso afeta na minha vida Porque a minha fé tá muito Afeta o tempo inteiro Todo dia Sofro e passo com esse tipo de situação por conta do TDAH Só que como é uma coisa que eu convivo a minha vida inteira Pra mim é meio que normal Então assim, agora que eu voltei pra terapia Isso desde o ano passado Agora eu tô realmente Fui no psiquiatra, né? Eu compartilhei isso com vocês lá no Insta Mas eu ainda vou contar tudo Tudo, tudo mesmo em vídeo Eu tô prestando ainda mais atenção Nessa minha disfunção cerebral, né? E aí eu vejo que não é normal Tipo assim As coisas que eu tenho que passar diariamente Tipo, eu vejo que o que eu passo O Abner, por exemplo Não passa, assim, sabe? Se eu começar a falar Eu vou me emocionar Mas de qualquer forma Em resumo, né? Isso do TDAH É que eu vou compartilhar mais sobre isso Mas, Mafê, o canal vai mudar então Pra vocês falarem só de TDAH Não, calma Agora eu vou entrar realmente no assunto do vídeo É o seguinte Eu, desde que eu voltei no Brasil Por quê? Quando eu estava na Austrália O meu intuito, né? Do meu canal Que era algo que vocês gostavam muito Era de mostrar as coisas de lá Então eu mostrava as maquiagens de lá Mostrava as minhas comprinhas Eu mostrava os lugares que eu ia Eu mostrava tudo, assim Eu compartilhava toda a minha vida Austrália lá Quando eu voltei pro Brasil Eu pensei assim Gente, eu não tenho mais Entre aspas Essas novidades Pra mostrar pras meninas O que que eu vou fazer Aí eu comecei A meio que atirar pra todos os lados Então eu atirei pro lado de Maquiagem Voltei, né? A fazer o tutorial de maquiagem Que fazia muito tempo Eu comecei aqui no No YouTube, gente Eu até posso fazer um vídeo também sobre isso Contando toda a minha trajetória de internet Né? Se vocês acham interessante Deixa aqui embaixo Nossa, realmente Essa base, ela tá muito clara pro meu rosto Eu comecei na internet Tinha ensinando tutoriais de maquiagem E aí, basicamente Era só isso que eu ensinava vocês Sabe? Que era o meu foco mesmo Era falar de maquiagem Pra mostrar produto Nossa, não dá pra me levar a sério assim, né? Calma que vai melhorar É, então era basicamente isso Que eu fazia na internet E aí eu cresci com isso Ensinando maquiagem Na verdade, gente Não era nem ensinando Porque quando eu comecei Não era que eu queria ensinar É que eu aprendi Gente, era assim Eu aprendi uma coisa Aí eu passava pra vocês Assim, no fundo a gente aprendeu juntas Porque nem eu sabia, entendeu? Eu vi na internet E queria passar pra vocês E me achava, né? Enfim Aí, beleza Então foi basicamente isso Que eu fui crescendo E vocês foram gostando desse meu jeitinho doidinho Tanto que os meus primeiros vídeos As minhas maquiagens eram horrorosas Muito feias mesmo Mas as pessoas gostavam Gostaram do meu jeitinho tal Que inclusive, né? É esse jeitinho assim Atrapalhado Que fala besteira Que não sei o que Que é super sincera Sem filtro O Abrir me chama De uma feia sem filtro Porque realmente, né? E outro DH também Que a gente não tem filtro É tipo, enfim Resumidamente Vocês foram gostando do meu jeito E eu fui crescendo no e tudo Aí depois que eu me formei Da faculdade Eu gravava bastante vlog Mostrava o meu dia a dia Mas ainda falava sobre maquiagem Ensinava receitas E tudo mais E aí, beleza Fui pra Austrália Fui pra Austrália Aí aconteceu o que eu contei pra vocês agora, né? De Agora eu vou passar o pó E dar uma amenizada nesse brancão aí Oremo Enfim Então quando eu voltei Eu tava muito perdida Porque vocês Algumas meninas me cobravam A ser aquela mafê De como vocês me conheceram Só que ao mesmo tempo O meu público também tinha mudado Então o meu público Ele não queria só Ver maquiagem Ou ensinar tutorial E na verdade Eu não mais me reconhecia assim Porque quando eu fiquei Eu fiquei na Austrália Eu não saia A ponto de eu ter que fazer uma maquiagem Então assim Tipo um olhão Igual eu fazia antes De Get Worth Me Que eu passava sombra Enfim Então quando eu saia na Austrália Eu não era nessa necessidade De fazer um olhão Então eu fui meio que perdendo isso Perdendo esse amor todo Que eu tinha pela maquiagem Até porque A minha realidade lá Era totalmente diferente Tem vídeo Que eu vou deixar aqui também Pra vocês no card Que eu conto tudo Que eu passei na Austrália Todos os meus perrengues Que eu contei tudo pra vocês Nesse vídeo É interessante vocês também Se vocês puderem Ir lá Dar uma olhadinha, né? Enfim Aí então assim Eu não me reconhecia mais Como a menina da maquiagem Resumidamente era isso E aí então assim Desde o ano passado Eu fui percebendo Que eu ia a cada hora Tipo atirando pra um lado Sabe? Então assim Eu Inclusive Acho que eu até fiz Tipo Quando assim que eu cheguei Algumas resenhas Só que daí eu via Que não dava visualização Porque realmente Gente O meu perfil De canal do YouTube Mudou muito Só que eu tava perdida Eu falava assim Gente agora O que que eu vou Passar pras meninas Porque antes Eu ainda conseguia Mostrar algo diferente Porque Era um país Onde que as pessoas Não conheciam, né? Tinham curiosidade De saber como é que era Enfim Então quando eu tava na série Era mais fácil Porque eu tinha Algo diferente pra mostrar Quando eu tô no Brasil Eu pensei Gente Aí eu pensava Meu Deus Eu tô perdida Então eu fui migrando Eu fui Pra ASMR Algo que eu gosto muito Isso eu vou chegar lá Que eu vou continuar fazendo Mas assim O que eu não fui mais Me identificando Era fazendo tutorial de maquiagem Era fazendo favoritos Do mês Produtos acabados Inclusive eu nem tinha Mais produtos pra mostrar Pra vocês Porque antes eu era Muito consumista Em relação a maquiagem Produto e compra E compra E compra Depois de um tempo Eu não sou mais assim É muito difícil Comprar maquiagem É muito difícil Ficar comprando produto Tipo Ai de cor Meu perfume Não, não, não Eu compro coisas Que tão acabando Por exemplo Ai acabou Meu protetor gelar Eu vou e como Eu mudei Até o meu estilo De ser Eu mudei A gente Eu madureci Antes das minhas prioridades Era totalmente diferente Como era agora Eu mudei de profissão Agora eu faço faculdade De nutrição E eu também compartilhei Aqui com vocês Todo esse meu processo Ai eu fui vendo Que eu queria fazer Esse canal Só sobre Alimentação saudável E tal Só que eu fui percebendo Que eu pensei Bom, tem meninas Que gostam muito Desse tipo de conteúdo Só que tem gente Que não Que gosta De ver a minha rotina A minha vida Enfim Então eu falei Bom, não vou tornar Esse canal Como um canal De nutrição Por exemplo Eu ainda pretendo Fazer outro canal Para conseguir falar Desse tipo de assunto Em outro canal E lá eu vou conquistar Aquele público E quem tiver interesse Vai para esse canal Na verdade eu já criei Só ainda não comecei a postar Quem sabe mais para frente Eu posto E eu também Divulgo para vocês Então eu estava Muito perdida Então foi aí Que eu comecei a gravar Bastante vlog Do meu dia a dia E aí vocês foram gostando Vocês gostam Amam quando eu mostro Meu dia a dia E aí é bom Porque eu acabo conseguindo Mostrar para vocês Como que é o meu dia a dia E até assim Por ser meu dia a dia Justamente Eu consigo Trazer um pouco Da alimentação saudável Para o canal também Mas não é a minha prioridade Fazer esse canal Como Só Estilo de vida E alimentação saudável Não, não era Meu principal foco Tanto que eu criei O outro Instagram Que é o Estilo de Vida Mafê Que lá eu ajudo Muitas meninas Em relação à alimentação saudável Quem tem dúvidas de nutrição Eu respondo E aí eu fui vendo Que realmente Alguma parte do meu público Quer saber sobre isso E outra parte não quer E assim Como vocês me conheceram Como uma fé totalmente diferente Eu pensei Não, não posso tornar isso Uma coisa só Sendo que Tem pessoas que gostam De me acompanhar Mas que não querem saber disso Então eu entendi isso Aí beleza No começo desse ano Aconteceu a mesma coisa Eu não sabia Se eu gravava experimentando Se eu gravava vlog Se eu gravava tutorial Se eu gravava fazer receita E aqui Assim Eu postava um vídeo De meio como teste Pra ver como Que vocês iam reagir Se vocês iam gostar Se vocês iam achar Mais ou menos Como que seria a visualização Aí eu pensava Bom, vamos ir vendo E aí eu postava Sei lá Um experimentando Na época que eu fiz Do ovo de páscoa Que eu experimentei Alguns produtos com vocês Teve uma ótima Repercussão Mas por quê? Porque A gente tava na época De páscoa Eram ovos que talvez As pessoas tinham interesse Em saber E comprar Aí eu pensei assim Ah, vou trazer Muito disso pro meu canal Aí eu postei já Um segundo vídeo Já não teve tanto Tanto sucesso Aí eu pensei Bom, não é isso Que elas querem Aí eu falei Então calma Deixa eu mudar Então assim Eu tava perdida Resumidamente Contei tudo esse rolezão Pra contar pra vocês Que eu tava perdida Eu não sabia O que eu ia fazer O que eu ia fazer Com esse canal E aquilo tava E aquilo tava me consumindo Porque Assim, por mais que eu Existem canais Que é mais um Passatempo Assim Ah, não quero pensar Não quero fazer nada Vou no canal De tal pessoa Porque o canal É passar tempo E não aprender algo Com aquele canal Isso E eu não queria Que meu canal Fosse assim Porque É... Tipo assim Fosse um canal vazio Tá? Eu não quero dar um exemplo Que as pessoas Às vezes falam Ai, mas você tá falando mal do canal Não, não tô falando mal do canal Mas eu, Maria Fernanda Não queria que o meu canal Fosse um canal De passar o tempo Sem aprender nada Porque eu gosto de Dessa troca, sabe Eu ensinar alguma coisa Vocês me ensinariam alguma coisa Porque antes Eu ensinava vocês Fazer tutorial de maquiagem E agora Eu tava pensando assim Para antes As pessoas entravam no meu canal Elas aprendiam a fazer um tutorial Ou algum tipo de maquiagem Agora elas entram no meu canal E não aprendem nada Eu tava com esse sentimento Fava assim Gente Tipo O meu canal Virou um canal assim Que não é necessário Para a vida de uma pessoa E eu queria ser necessária Sabe Aí, beleza Como que me dá E o que que deu esse start Para falar com vocês Comecei a compartilhar Bastante Inclusive Há pouco tempo Sobre essa Essa minha questão do TDAH Compartilhar com vocês Sobre crises de ansiedade Compartilhar com vocês Sobre relacionamento Inclusive Fiz um vídeo de MaquiFala Falando de relacionamento Qual que é a minha opinião Contei pra vocês Os meus relacionamentos antigos Como que é um relacionamento Com a Abner um pouquinho Vou deixar aqui Para vocês assistirem Eu fui percebendo Essa troca Tanto no Instagram Tanto aqui Quando eu compartilho O vídeo Que eu passo a minha experiência Que eu passo um pouco Da minha vida Que eu explico um pouco Melhor De Assim Do meu ver Sabe Principalmente esse vídeo Do relacionamento Não foi um vídeo Que teve Nossa Bombou de visualização Não Mas os comentários Me deixaram muito animada Do tipo Mafe Nossa Agora eu tenho Outro olhar Sobre relacionamento Nossa Mafe Você abriu a minha cabeça Nossa Mafe Muito obrigada Por esse vídeo E eu pensei Cara É isso que eu quero ver Nos comentários do meu vídeo Das pessoas Saindo do meu canal Saindo daquele vídeo Pensando de uma maneira Diferente Ou com alguma coisa Que eu consegui contribuir Que eu consegui ensinar Para a pessoa Era isso que eu queria E eu falei Cara É isso Tipo Eu quero Trazer Esse tipo de conteúdo Para o meu canal O start maior Foi justamente Por conta do meu Instagram Que eu também Queria começar Porque assim Eu falava assim Gente Tudo bem Eu faço meus stories Eu mostro muito Do meu dia a dia Lá eu conto Para vocês As minhas opiniões Às vezes Sobre algum determinado assunto A gente conversa Sobre alguma coisa Que nem Hoje é dia 26 Não 27 28 de junho No dia 27 de junho Eu postei uns stories Falando sobre Tomar cuidado Com essas pessoas Que tem esses Discursos motivacionais Tipo acordem 5 horas da manhã Enfim Eu contei toda A minha opinião lá E aí eu tive Muita repercussão Muita coisa boa Tipo Mafé eu penso igual a você Realmente Isso me faz mal Porque cada um Tem que ter Uma rotina Não é porque A pessoa que acordou Às 5 da manhã Que ficou rico É que todo mundo Que acordar às 5 da manhã Que ficou rico Tipo Não adianta a pessoa Acordar às 5 horas da manhã E ficar olhando pro teto Não E aí Assim Eu compartilhando Essa minha vida De CBH Compartilhar com vocês Da minha ansiedade Compartilhar com vocês Disso Eu tava recebendo assim Nossa Mafé que legal Eu também sou assim Nossa Mafé Que bacana E aí eu fui percebendo Que inclusive De pessoas falando assim Nossa Já falei pra minha amiga Eu já falei pra minha amiga Te seguir Porque ela tá Num relacionamento ruim Eu mandei o seu vídeo Pra ela Então eu falei assim Gente é isso Sabe Eu quero que as pessoas Me conheçam Por um motivo E aí Como eu Pelo menos aqui no canal Eu não quero que vire Um canal só de nutrição Porque eu vou criar Um canal pra isso Inclusive lá no meu Instagram No show de vida da Mafé As pessoas que chegam Até a mim São justamente por isso Porque me conhecem Por conta disso E aí eu falei assim Bom tá Esse público Eu vou conquistar Em uma outra plataforma Tipo uma outra plataforma Uma outra plataforma não Um outro canal Um outro Instagram Tá Então esse público de nutrição Que é um público muito importante Pra mim De estilo de vida saudável Limitação saudável Que eu ajudo muitas pessoas também Porque eu tenho Eu acho que eu tenho essa Essa vontade Dentro de mim Ajudar as pessoas De alguma maneira Então assim Eu compartilhando com vocês Tudo que eu passo Eu ajudo vocês de alguma maneira Pra mostrar pra vocês Que nós somos pessoas Normais Eu também passo Pelo que vocês passam Eu sofro Que vocês sofrem Quem tem ansiedade Tamo junto E aí eu fui vendo Que era isso Que eu queria ajudar As pessoas E aí foi o que me deu Um clique Inclusive ontem À noite Um tempo de noite À tarde No domingo À tarde Dia 27 28 de junho E esse clique Me deu no dia 27 Que foi isso Eu vou mudar O meu canal Pra esse tipo De assunto Vamos dizer assim Sempre ensinando Alguma coisa Sempre explicando Alguma coisa Então assim Ah, mas Fê Como assim Vai mudar Você vai falar só de TDAH Você vai ficar falando Só de relacionamento Não vai ter vídeos mais leves Não Inclusive por isso Que eu decidi fazer esse vídeo Como o Maqui fala Justamente pra mostrar pra vocês Que vai continuar Esses vídeos De Vai continuar Vídeo de comprinhas Porque é um vídeo Que eu gosto muito É uma troca bem legal Eu gosto muito De compartilhar com vocês O que eu comprei Vai continuar Vídeos de vlog Aí inclusive É que eu A minha intenção Agora nos vlogs É sempre passar Alguma coisa pra vocês Por exemplo Eu acabei de editar um vlog Que eu ensinei a fazer risoto De queijo Então assim Todo vlog Eu vou querer ensinar Alguma coisa Então por exemplo Ai Mafia Eu adoro as suas receitas Eu vou continuar postando Ensinando receitas Só que vai ser sempre Em formato de vlog Então por exemplo O dia que vocês querem Que eu faça Sei lá Um cookie Um pão Eu vou ensinar Só que não vai ser Aqueles vídeos Estilo receita Não Vai ser dentro de um vlog Dessa minha maneira Mais natural De mostrar Mais simples De mostrar Em vez de um vídeo Super produzido De culinária Sabe Que eu já tentei fazer E não dá muito certo comigo Então eu vou Continuar com o conteúdo Que eu faço Só que de uma maneira Mafia de ser E sempre com foco Em todos os meus vídeos De passar alguma coisa Pra vocês Algum Explicar Ensinar alguma coisa Pra vocês Eu também quero trazer Esses vídeos parecidos Lá pro Instagram Com os vídeos mais curtos Às vezes falando Sobre de algum tema Lá eu quero fazer Tipo mais reels Falando as minhas opiniões Sobre determinados assuntos Que vocês possam Compartilhar Sabe Então assim É essa a ideia De que o canal vai mudar Vai continuar com os vídeos De sempre Gente Vou continuar com o MaquiFala Vou continuar com o vlog Talvez Tutorial de maquiagem Eu não vá fazer Porque realmente Não é algo que eu tenha Mas não é mais meu foco Fazer um vídeo Só de tutorial De maquiagem Um vídeo Só de receio Vídeo experimentando Pretende fazer Gosto de fazer Uma vez ou outra Se vocês tiverem Alguma coisa Que vocês querem Que eu mostre Ou algum restaurante Que eu vou Fazer estilo vlog Então assim Vai ser Desse jeito O meu canal Entende? Então é isso Que entre aspas Ele vai mudar Sabe Eu acho que eu Ficou um pouco Confuso Será Esse vídeo Gente É porque Pra eu organizar Tudo na minha cabeça É difícil Vocês não tem noção O quanto é difícil Organizar Todo esse pensamento Na minha cabeça Passar pra vocês E me maquiar Então assim Eu tô querendo também Postar mais vlogs Porque eu também Voltei a tomar O remédio TDAH Que é um remédio Que me ajuda A ter no cérebro Normal Eu ainda vou estudar Um pouco mais Pra explicar pra vocês Sobre esses assuntos Também Mas não vai ser Só disso Tá gente Mas é que Como eu tenho TDAH É uma É a minha realidade É algo que eu vou falar Então não tem como E como eu tô Ajudando muitas pessoas Porque assim Eu comecei a compartilhar Do meu Da minha rotina De como é Uma pessoa com TDAH E aí Muitas pessoas Se identificaram Mafê Eu acho que eu tenho Isso que você tem Como que eu faço Onde eu vou Me ajuda Tipo Porque Eu vou contar ainda Em vídeo Porque a gente sofre Nossa Mafê Mas como assim Você sofre Por ter TDAH Calma que eu vou contar Tudo pra vocês Eu vou contar Mas a gente sofre E muitas pessoas Que estão se identificando Com esse sintom Mas estão me mandando mensagem E eu tô percebendo Que eu tô ajudando Então assim Em relação a isso Eu tô me explicando Eu tô me expondo muito Porque vocês vão ver Um vlog que eu tô fazendo Dos meus primeiros 15 dias tomando um remédio Do meu primeiro remédio CDH Eu vou explicar tudo nesse vlog Acho que em breve Vocês vão ver também E lá eu me expus Então assim Lá vocês vão me ver chorando Lá vocês vão me ver Contando algumas coisas Que eu normalmente Não contaria Eu tô me expondo muito Em relação a isso Só que Sempre com a cabeça Eu vou compartilhar Porque eu sou muito importante Porque eu sou cheia dessa Ajuda as meninas Ajuda as meninas a dormirem Então é algo que eu sei Que vai ajudar Então é isso Me deixem aqui Embaixo De sugestões De o que vocês querem Que eu fale Ou o que vocês querem Que eu aborde Como vocês querem Que eu conduza Enfim A opinião de vocês Ou se vocês quiserem Deixar lá no meu Instagram Eu respondo todo mundo Que me manda mensagem Às vezes eu demoro Um, dois dias Mas eu sempre respondo É isso gente Um beijo Não se esqueçam De se inscrever no canal Clica no gostei E até o próximo